Ele vem aqui na porta da Pacto, bate aqui e a porta está aberta. Eu era morador de rua em Caxias do Sul e conheci um assistente social, uma psicóloga lá que conhecia a Pacto. E aí eles me encaminharam para cá para eu fazer meu tratamento. Ele pode procurar os órgãos do Estado, pode procurar os CAPS e o CAPS acolherá e nos encaminhará para o tratamento. Na comunidade nós não tratamos drogas. A comunidade, ela vê a pessoa na sua integralidade. Nós tratamos de mudança de comportamento, não tratamos de droga. Nós tratamos de valores, de pessoa, de cidadania. Agradeço a Pacto por ter aberto essa porta, ter dado condições para passar para eles esse conhecimento. E só o fato de ele estar correspondendo, ele já lhe bota para cima. É gratificante. Eu me emociono mesmo, porque é muito lindo, você quer saber. O melhor tratamento é aquele que a pessoa se ajusta ao tratamento oferecido. Então, a comunidade terapêutica é uma das opções que a pessoa tem. A comunidade terapêutica é uma das opções que a pessoa tem.